A questão da lei do Diário de Pretação de Dados, no IPHAN ainda é algo recente, a questão dos impactos. Embora o IPHAN não seja um órgão tão disposto em relação a deter dados do cidadão, enfim, tem um pouco da característica, mas ainda assim a gente deve ter informações que, em muitos casos, elas não podem se tornar públicas, ou pelo menos o trato tem que ter cuidado. Por exemplo, a gente dá um exemplo de um sistema que está sendo desenvolvido internamente, que é o sistema de avaliação de impacto ambiental. O IPHAN é partícipe, é um processo que nasce no IBAMA, toda qualquer grande obra, mesmo em obras menores, tem análise ambiental, e o IPHAN participa dentro do que tange a parte, por exemplo, de arte de sítio arqueológico. Você vai fazer, por exemplo, tomar um consumo hidrelétrico, vai passar, por exemplo, uma distribuição, tem que avaliar, ali tem algum sentido arqueológico, tem algum patrimônio tombado que está ali, então a gente é partícipe disso. Então, ali estão grandes obras, desde pequenas a grandes. Então, tem dados dos empreendedores, enfim. Só para citar um exemplo, que é um sistema que está sendo desenvolvido, então já está sendo preocupado em relação a como é que ele está, como é que ele está sendo desenvolvido, pensando nessa segurança. E já nascendo, inclusive, já junto com o portal de serviço, é um sistema que é um serviço que era basicamente manual. Ou seja, grandes obras do país passavam em um processo que era puramente papel, que alguém tinha que chegar lá, entregar um ofício, entregar um monte de documentos, tinha que ir na superintendência, e aí hoje a ideia é realmente isso passar a ter setor digital, análise, relatórios que vão ser produzidos, os estudos, ser todo um processo em que o empreendedor, o cidadão, consiga acompanhar, inclusive, em que passos isso está. Mas, de um modo geral, ainda está um pouco inicial, essa avaliação de qual é o impacto dentro do IFAM e das informações que a gente guarda, a nuvem já começou num estudo do que a gente pode colocar lá, num sentido de essa informação pode, em termos de classificar a informação. E as nossas primeiras dúvidas que se passaram lá, e eu acho que vários órgãos estão tendo essa dúvida, eu posso botar o C na nuvem? Esse é um dos primeiros grandes questionamentos. E aí passa pela análise do que você tem lá dentro. Você tem informações sigilosas ou só trata com informações restritas? Se você só está no nível de restrito, não há um problema sério. Se você trabalha com sigiloso, você tem que se avaliar. E isso, na verdade, é estudar justamente isso. O que a gente tem de sigiloso, que, de fato, tem que ter essa preocupação que vai ficar um prêmio se você vai para a nuvem. E aí, tem que ter essa preocupação que vai ficar um prêmio,